Amor, nós vamos no quarto. Eita, amor, já acordei. É isso aí que você tá vendo. Essa aqui é a minha nova ficante, entendeu? Olha, eu tô morando pra ela agora. É, eu vou vir no quarto. Não, não, fique tranquila. Mas vai lá pro quarto, menina, vai lá. Meu amor, filhinho, eu não amo. Sabe que eu lhe amo muito. Seu pai também me ama. Ele não é de sonho. Mas ele criou você com todo amor e carinho do mundo. Então, eu te quis dizer que ele tá com uma nova namorada, meu amor. Mas isso tudo vai passar. Só tá lutando isso tudo por sua causa. Eu vou... Te amo muito. Eu vou ficar aqui e ele vai perceber que essa mulher não festa. Eu vou ficar aqui. Pra onde? Já baixou essa maneta com você, agora tá com o meu filho, tá tomando conta da casa, tomando conta de tudo! Ó, se você estiver achando ruim, você tá indo, ele vai se embora, deixa eu ir aqui com ela. Se não, você fica do jeito que ele tá. É o jeito. Ó, vê só, é assim ou nada. Entendeu? Se ela tá aqui, é uma pessoa boa, tá ajudando a gente aqui. Fica aí também pra ajudar ela, pô. Só sabe reclamar também. É isso ou nada? É isso ou nada? Quase a mão! Cuidado. Eu fiz de tudo, pô. Com você e seu menino aí. E agora tu me fala essas coisas. Não dá mais pra gente dois, eu vou procurar outra pessoa. Como assim não dá mais, pô? Pode fazer isso com a gente, com a família. Tu não pode fazer isso não, pô. Eu quero o teu filho, pô. Eu dou tudo que tu precisa aí, pra ele, pra tu aí. Como é que tá fazendo isso com a gente, pô? Meu filho já não me ama mais. Ele não me chama de mãe, tá chamando ela de mãe agora. Como assim, pô? Ele te ama se você está falando besteira já, pô? Deixa disso, pô. E tu é a mãe dele, pô. Olha, olha aqui pra nós. Essa mulher tá com seus negócios estranhos com ela. Eu vou ficar só contigo, pô. Vou ficar só contigo. Tu é a mãe do meu menino, pô. Tu acha que eu vou te deixar? Tô falando sério? Claro que eu tô falando sério. Ela tá com as coisas tudo estranhas. Eu vou deixar ela, pô. Cê sabe. Me abraçando, velho. Sabe que eu te amo, pô. Amor, essa relação não tá dando certo. Essa mulher não faz nada dentro de casa. Eu amo esse menino, mas ela não faz absolutamente nada. Ela é imprestável. O que que tu tá fazendo ainda com essa mulher? Isso só tá desgastando a minha relação contigo. Eu realmente não quero essa mulher perto de mim, nem dele. É, amor. Vou pensar, tá bom? Tô vendo aí se eu compro uma casa pra você aí. Tô negociando já por aí com o dono da casa ali. E é isso aí. É o quê? Não. Vai ser só eu e você. Eu e você e ele. Eu não quero ela aqui. Vai ser nós três. Combinado sempre foi esse. Poxa, e por que tu persegue tanto esse menino? Esse tanto carinho dele? Ela não já cuida dele, pô. Pra que isso tudo também? Não é por nada não. É só carinho de mãe que ele não tem. Eu vejo isso que ele não tem carinho de mãe. É por isso que eu gosto dele e quero ele perto da gente. É, tá certo, tá certo. Tá bom. Tá certo, tá certo? Não é por nada. Dá pra ver. Davi sumiu. Por Monster? Davi sumiu. Eu tô procurando em todo canto. Ele não tá. Não, ele tá por aí com um dedo. Não tá. Eu tô procurando. Meu Deus. Meu filho, meu filho. Não! Vem cá! Perdoa! Mas não pode voltar! Perdoa, Davi! Meu Deus, cadê esse menino? Meu Deus do céu, meu filho! Davi! Meu Deus do céu, cadê meu filho? Cadê meu filho? E cadê aquela mulher? Meu Deus do céu, ela disse que ia sair! Você precisa pegar por ele? Liga pra ela fazer alguma coisa! Vem cá! Eu vou ficar esperando o meu voto atrás do meu filho! Tá bem? Peraí, volta bem! Meu Deus do céu, volta bem! Peraí! Meu Deus do céu! Amor, ali! Solta, meu menino! Solta! Vai, vai, vai! Filha! Volta! Solta, meu filho! Solta! Solta, meu menino! Cadê meu filho? Eu comprei ele, rapaz! Amor, me perdoa! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não sabia que ia acontecer isso, não! Me perdoa, por favor! Pelo amor de Deus! Temer pra ver a noite, hein? Ayun